E agora o que te dizer Se o teu silêncio ainda mora em mim E como te convencer Se eu digo não, mas você ouve sim E é foda te ver sofrer Se nos meus braços cê não sofria sim E eu nem posso morrer Se eu me vou, tu não vivi sem mim Porque a gente se estraga sim Porque a gente se estraga Porque a gente se estraga sim Porque a gente se estraga sim E agora o que te dizer Se a tua voz ainda soa em mim E como me convencer Se a boca diz não E os olhos dizem sim E é foda te ver sofrer Se nos meus braços cê não sofria sim Se um dia você morrer Morre a parte que eu mais gosto em mim Porque a gente se estraga sim Porque a gente se estraga Porque a gente se estraga sim Porque a gente se estraga sim Eu não sei se eu gosto do estrago Ou se eu gosto é de estragar você Eu não sei se eu gosto do errado Ou se eu erro é pra te merecer Eu não sei se eu gosto do estrago Ou se eu gosto é de estragar você Se é certo então dar errado Baby, me diz por que Da gente se estragar assim Eu não sei se eu gosto do estrago Eu não sei se eu gosto do estrago Eu não sei se eu gosto do estrago Eu não sei se eu gosto do estrago